Mas por que diabos fósseis de Pokémon Sword Shield são assim? Bom, se você chegou agora e não está entendendo nada, os jogos Pokémon Sword Shield que chegaram às lojas no dia 15 de novembro de 2019 trouxeram novos Pokémon. Pokémon que, inclusive, deixaram parte da fanbase de cabelo em pé. Afinal de contas, muitas pessoas só de ver algum Pokémon não se preocupam em entender o porquê ele é daquela forma. Mas saiba que, na maioria das vezes, os Pokémon possuem uma história muito interessante por trás do seu design. Isso não foi diferente com os fósseis de Pokémon Sword e Pokémon Shield. Em Pokémon, desde os primeiros dias da franquia, os jogadores conseguiram ressuscitar Pokémon extintos há muito tempo usando fósseis e a ciência desse universo. Pokémon Sword Shield, como muitos de seus antecessores, possuem Pokémon que só podem ser obtidos através do uso de fósseis. Mas, enquanto outros Pokémon poderiam ser ressuscitados simplesmente extraindo o DNA de um único fóssil, os fósseis da região de Galar estão divididos em metades superiores e metades inferiores. Sendo assim, todos os fósseis são incompletos. Mas, os jogadores podem criar até quatro Pokémon diferentes ao combinar cada parte superior com a inferior. Mas, muitos fãs não entenderam o conceito e criticaram essa ideia absurda de juntar os Pokémons pelos seus pedaços e aí criar verdadeiras abominações do mundo Pokémon. Mas, saiba que, no final das contas, tem uma explicação. Bom, então, se você quiser saber a origem dos fósseis de Pokémon Sword Shield e por que eles são tão estranhos, é hora de descobrir. Não esquece de deixar aquele seu like para dar aquela força e também conferir as fontes no link da descrição do vídeo para você ficar mais por dentro ainda, beleza? Então, bora lá. Bom, para isso, precisamos voltar no tempo. Não nos tempos dos dinossauros, mas meados aí de 160 anos atrás. E a nossa parada é no Crystal Palace. Crystal Palace é um distrito nos subúrbios ao sul de Londres, onde se localiza o Crystal Palace Park. Um parque em estilo vitoriano. Neste parque, existe uma coleção de 30 esculturas de dinossauros feitas de concreto, construídas há mais de 160 anos. Essas esculturas foram as primeiras tentativas no mundo de modelar dinossauros em tamanho de como eles deveriam ter sido. Mas essas são extremamente imprecisas para os padrões modernos. Porém, ainda são uma parte importante em nossa história, porque acabam mostrando como os pesquisadores da Era Vitoriana viam a vida na pré-história. E demonstra como as ideias científicas evoluem com o tempo. Richard Owen, um paleontólogo inglês, que inclusive foi considerado o segundo e mais significativo naturalista da Era Vitoriana, depois de Charles Darwin, também foi o primeiro a sugerir o termo dinossauro, ou lagarto terrível, para indicar os répteis de ossos gigantes que eram encontrados no sul da Inglaterra em 1841. Bom, se antes disso, é aqui que você começa a entender por que os fósseis de Sword Shield são tão bizarros nesse game. Em 1852, como ninguém tinha ideia de como eram os monstros pré-históricos, os empresários por trás do Crystal Palace Park encomendaram ao escultor Benjamin Waterhouse Hawkins um total de 33 esculturas de dinossauros em tamanho natural, para compor uma nova atração no parque, o Crystal Palace Dinosaurs. Esses animais de concreto foram projetados e construídos por Benjamin, com a colaboração do paleontólogo Richard Owen. Porém, Benjamin não tinha evidências fósseis suficientes para se basear e começar os trabalhos. Por exemplo, o Iguanudon, a maior e mais impressionante das esculturas do Crystal Palace, Benjamin tinha apenas um punhado de dentes e alguns ossos para se basear. Mas, ciente de que ele não tinha muito com o que trabalhar, ele teve que acabar usando a imaginação. Benjamin fez desenhos de ossos de animais fossilizados e os comparou com estruturas ósseas de seres viventes, tais como rinocerontes, crocodilos e outros. E produziu um esboço do que ele imaginou que seria do animal extinto. Ele, então, esculpiu pequenos modelos dos animais em barro e apresentou a Richard Owen para a aprovação final e, assim, surgiram as esculturas de concreto. Os modelos representam 15 gêneros de animais extintos. Nem todos são dinossauros, a partir de uma ampla gama de idades geológicas e incluem verdadeiros dinossauros, ictiossauros e plesiosauros e alguns mamíferos mais recentes. O modelo do Iguanodon acabou recebendo quatro patas funcionais e um pequeno chifre na cabeça, como os dos rinocerontes. Atualmente, sabemos que tais animais andavam em duas patas e não tinham nenhum chifre. O osso que Benjamin imaginava ser um chifre do animal era, na verdade, o osso do polegar do fóssil, mas ele não conseguiu descobrir aonde aquele osso ficava no animal e, então, concluiu que ficaria melhor na parte superior do nariz da escultura. Naquela época, tudo o que Benjamin criou parecia ter lógica. O escultor conhecido e seu famoso consultor concordaram que um animal tão grande como o Iguanodon não poderia ter caminhado com duas patas por aí. Então, o construíram como se ele caminhasse com quatro patas. O molde do Iguanodon de Benjamin era tão grande que o jantar de lançamento dos modelos na véspera do ano novo de 1853 foi feito dentro dele, com a mesa composta por ele, seu escultor e mais 20 outros cientistas. Todas essas imperfeições naquela época não importavam muito, pois se acreditava que, realmente, os animais eram daquele jeito. O Palácio dos Dinossauros foi um sucesso instantâneo e o escultor fez tanto sucesso com essas esculturas que foi convidado até mesmo para trabalhar nos Estados Unidos por três anos em Nova York. Sendo assim, com pouca informação, eles juntaram animais que não pertenciam à mesma espécie e ficaram expostos por muito tempo. Mas, à medida que os anos passaram, com o progresso da paleontologia e com novas evidências surgindo, melhorou a compreensão de como eram realmente os dinossauros. Os modelos de Benjamin foram rejeitados pela ciência e se tornaram motivo de chacota e piadas. Aos poucos, o público perdeu o interesse e os dinossauros de concreto foram esquecidos. E o parque foi tomado por mato e acabou sendo fechado. Porém, em 2012, ele foi reaberto. Pois é, foi completamente reformado e as peças danificadas foram restauradas. E agora o parque se chama London Borough of Brolin. Aqui é possível ver placas no parque que mostram imagens dos primeiros modelos e a comparação com eles com as representações mais recentes de cada dinossauro. Existe a possibilidade desses fósseis também serem baseados no homem de Piltdown, que, em resumo, foi uma fraude científica formada por fragmentos de um crânio e de uma mandíbula recuperados nos primeiros anos do século XX de uma mina de cascalho em Piltdown, vila perto de Uckfield. Especialistas da época afirmaram que os fragmentos eram restos fossilizados de uma até ali desconhecida espécie de homem primitivo. Essa espécie permaneceu objeto de controvérsia até que, com o avanço da ciência, foi declarada em 1953 como uma fraude, consistindo da mandíbula inferior de um macaco combinado com o crânio de um homem moderno, totalmente desenvolvido. Além disso, também foi utilizado uma lima para desgastar os dentes a fim de permanecerem mais velhos, bem como os ossos foram submetidos a substâncias químicas com o mesmo objetivo. Foi sugerido que a fraude havia sido obra da pessoa tida como sua descobridora, Charles Dawson, sob cujo nome foi batizado. Sendo assim, o homem de Piltdown representa um organismo que não corresponde à realidade. Bom, no final das contas, esses fósseis todos estranhos de Pokémon Swordshield nada mais é que uma forma da Game Freak dar uma zoadinha com esses cientistas britânicos. Claro, não acredito que de uma forma negativa, mas no final das contas tem uma história por trás e chega obviamente a ser muito interessante todo esse conceito. Particularmente, Pokémon sempre foi sensacional em trazer referências de monstrinhos criados, e não ia ser diferente com esses fósseis. Então, você já sabe, o resumo do resumo do resumo é que esses fósseis foram baseados em esculturas criadas em Londres, aonde o cientista acabava colocando partes que não combinavam para sim ter uma imagem de cada figura do dinossauro. E também pode ter sido uma referência ao homem de Piltdown. Sem dúvida, são referências fantásticas e eu adorei. Bom, é natural, e obviamente isso foi contado dentro do universo Pokémon com esses fósseis. Se isso não é interessante, eu não sei o que é. Agora você já sabe da onde veio tudo isso. E, obviamente, trago aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu vou deixar inclusive a fonte com a matéria completa sobre esse parque no link da descrição do vídeo, porque foi lá que eu consegui, de fato, mais informações sobre esse parque. Então, confira lá as informações e também confira imagens que também estão por lá. Tem diversas imagens muito interessantes para vocês acompanharem. Beleza? No mais, é isso. O Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Não esquece de deixar aquele seu like. Um abraço. Fui. Um abraço. O Camaleão vai ficando por aqui. Obrigado.